E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos jogar mais Bowser's Fury do Super Mario 3D World. E se tu não avisa episódios anteriores, eu vou deixar o link no card e na descrição da playlist completa daí tu pode ver, beleza? A gente precisa de mais 6 sóis felinos pra gente poder liberar o Gigagizu, o próximo Gigagizu, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Eu quero vir aqui, ó, porque a gente não tinha vindo aqui na ilha, então vamos lá. Pra ir lá, acho que é ali, ó. Ah, Bowser! Só vem pra incomodar, né, ô safado? Tá. Isso aí não é pra pegar o sol. Era, mas a gente já pegou no outro episódio. Mas isso aqui é só pra gente poder subir ali, no próximo nível. Ai, não, eu errei. Eu errei. Sobe! Ai, Mario. Tá, eu vou esperar acabar, vou botar de novo. Enquanto isso, o Bowser veio encher o saco, né? Tá, vamos lá. Vamos correr. Olha ali, o Bowser tá ali em cima. Ih, ferro, ó. Vambora. Tá. Tá. Aham. Ai, não! Mergulhei na hora. Tá, é aqui que a gente tem que ver. Pera aí, se eu ficar aqui... Ah-hah! Ah-hah! Um só o felino. Acho que agora o Bowser vai embora. Aparentemente lá em cima da torre tem mais um só o felino. Tá. Vamos lá. A gente tem que subir... Ah... A gente tem que subir lá no topo do farol pra pegar aquele sol lá. Vamos lá. Tá. Ah, não! Muito burro! Pulei direto na lava. Ah, não. Tá, não. Vou centrar. Vai dar. Quando vem é melhor usar o outro, que é o... Que ele fica girando o rabinho. Esse aqui, ó. Vamos usar esse. Que daí na hora de cair a gente consegue dar uma planadinha. E escolhe o melhor lugar onde cair. Vamos lá. Vamos lá. Sai, plantinha. Não tô brincando contigo. Tá. Ai, não dá ainda. Calma. 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 Aqui. Vai, Mario! Vamos lá. Tá. Calma. Não é ainda. Tem que ser aquele da escadinha que apareceu antes pra eu poder subir lá. Tá. Tá. Ó, tem uma medalhinha de gato ali. Não! Esqueci. Por que eu tenho que andar? Tá. Tá. Não, vou ter... Sai, bicho chato! Pera. Deixa eu pegar aqui mais um. Tá. Pera aí. Deixa eu voltar ali. Aham! Falta mais uma moedinha. Eu deixei lá no início. Não sei onde tá. Depois a gente procura. Pera aí. Pera aí. Aí. Aham! Aí sim. Mais um só felino. Legal. Farol liberado. Vamos subir no farol? Vamos subir no farol? Esse farol tem uma última dica. Tá. Sessão de ajuda. Mas a gente não vai usar sessão de ajuda, não. Vamos lá. Fiquei na raça. Tá. Tá. Deixa eu ver uma coisa. É que faltou uma moedinha só do gatinho. Onde será que tá essa moedinha? Ah, eu não tava com aquele outro. Tá. É esse aqui que eu quero. Onde será que tá essa última moedinha? Não. Pera aí. Não é esse aqui que eu quero, não. É esse aqui. Onde será que tá a última moedinha? Eu deixei em algum lugar. Vamos olhar pra cima aqui. Não dá. Pera aí. Tá. Onde é que tá a última moedinha? Pera aí. Eu não tô achando ela. Vem cá, dinossauro. Vamos ver se olhar aqui na volta. Porque se é a primeira moeda, ela deve estar aqui embaixo, mais perto. Mais perto do chão. Pior que não. Ué. Se ela tá em algum lugar escondida aqui. Não. Cara, ela deve estar aqui nesse cano. Não é possível. Deve estar aqui nesse cano. Não é possível. Vamos ver. Vamos ver. Não tá aqui? Será? Vou tentar mais uma vez. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Serão que não tá aqui. Pior que não tá. Onde tá essa moedinha, cara? Falta uma só. Aqui pra dentro da lava, assim? Não tá. Que loucura. Onde é que tá essa moeda? Esse medalhão. Pera aí. Esse aqui é melhor, porque... Vai que a gente precisa planar um pouquinho, né? Não tá aqui. Não. Não. Também não. Ah, olha o Bowser chatão aí de novo. Calma, Bowser chatão. Será que não tá ali no meio? É que eu acho que não, hein? Ai, não. Tudo bem. Tá. Ahn... Eu receio. Nós não vamos achar ele agora. Onde será que pode estar isso aí? Que saco. Eu queria muito achar. Bom. O que a gente procura, então? Se eu não me engano, tem uma ilha ali. A gente consegue chegar nela, será? Com o dinossauro, talvez? Vamos indo com o dinossaurinho. Acho que não, hein? Será que não? Pulando e saltando do dinossauro? Pela ciência. Ai. Ai, não. Pera. Conseguimos. Não deve ser assim que tu chega ali. Deve ter outra maneira de chegar, né? Mas... Funcionou é o que importa. Com licença. Deixa eu pegar o sol aqui. Ahn! O que tem aqui em cima das árvores, será? Nada. Vambora. Pronto. Tá, deixa eu ver. Eu tô com quantos? Trinta e sete. Falta... Três apenas. Aqui falta um sol felino. Aqui também. Mas, quem sabe se a gente não pega eles aqui do início. Ó, aqui falta uma. A chave da jaula felina. Vamos naquele ali? Eu preciso virar pra onde? Peraí. Preciso sair daqui primeiro. É nessa direção. Vamo lá. Tá. Ó. Eu preciso vir nessa jaula aqui, ó. Preciso dar a chave dessa jaula aqui. Ela deve estar lá em cima. Mas aqui eu prefiro o gatinho. Onde é que tá a chave? Ahn, chave! Aqui. Não. Tá. Aqui não tá. Ah, deve estar lá em cima a chave Tinha subindo tudo Achei Calma Mas e agora, onde é que estava o... Ah, achei que estava ali, ó Aham Mas eu acho que não dá pra ir com a chave Acho que não dá pra ir com a chave Na água Exatamente, então eu vou ter que cair aqui embaixo Ah, eu vou ter que se botar de novo Tudo bem, pego mais um sininho aqui Para ter mais Caso a gente vá perdendo muitos Espera Aham Eu gostei que nesse jogo Tu tem que ir e voltar várias vezes Nas primeiras fases Nas fases que tu já fez Porque Elas vão mudando Vão adicionando outros Outros inimigos Coisas mais difíceis para fazer A primeira vez que a gente veio aqui Não tinha tantos inimigos difíceis Eram os inimigos mais simples Agora está mais complicadinho Aham Mais um sol felino para a conta Pronto Essa área completa Não tem mais sol nenhum para pegar Pronto Farol liberado Agora a gente vai vir para cá Para pegar esse Demolição dos blocos de fúria Ah, demolição dos blocos de fúria Eu acho que é só com o Bowser, né Vamos naquele ali, então Andou ao contrário Para lá Bora, gatinho Não Eu acabei de Ah Sem vergonha esse Bowser Puxa vida Peraí Peraí Demolição dos blocos de fúria Aproveita que o Bowser está aqui E vamos fazer ele demolir os blocos para nós Peraí Eu não lembro onde estão os blocos de fúria Aqui Vamos ficar aqui Até ele acertar ali Aqui, ó Pronto Aí Aham Mais um sol Tá Agora o Bowser vai embora Beleza Tá Vamos saltar esse vídeo Aí Pronto Vamos subir lá para ver o que acontece Ih, eu não consigo subir por aqui não, hein A gente precisa Demolição dos blocos de fúria aqui também Hum Então quando o Bowser vier de novo A gente tem que vir para cá Tá E aqui A gente tem mais alguma coisa para pegar Eu não consigo só Saber para onde a gente tem que ir direito Para cá Calma aí, bomba É para cá? É É É lá daquele lado lá Tá Tá É aqui que faltou uma moeda Recolha as moedas azuis Que moeda Que moeda Não entendi Que moeda azul Que moeda azul Bom Bom, quando o Bowser vier Ele tem que destruir isso aqui para nós De novo Eu não entendi Que moeda azul Que eu tenho que É isso Ah Ah Faltou só aquelas ali Aí Conseguimos Ah Isso foi difícil Pronto Legal Tá Reuni os 40 sóis felinos Começou a ressonar a mensagem do Giga Guizo Tá bom Mas essa área já está completa? Acho que não Acho que deveria ficar esse coisinha azul aqui Talvez ela não esteja completa Por causa Desse negócio que o Bowser tem que destruir para nós aqui Pô Bowser, agora que eu preciso de ti Tem dois coisas para tu destruir Um aqui E um lá no fundo Lá na frente Será que o Bowser vai demorar para vir hoje? Bowser Ah, chatão esse Bowser Bom, vamos indo para lá Que daqui a pouco se a gente chegar lá O Bowser chega junto também É aqui que a gente precisa que o Bowser destrua Como é que sai desse negócio? Como é que sai dessa caixinha? Eu não sei sair daqui Peraí, se eu cair na água Deixa eu pegar umas moedas Eu estou dando uma enrolada Porque eu quero que o Bowser venha Para a gente poder pegar esse sol aqui já de uma vez Mas ele demora Ele enrola Ele não quer vir mais Que ele sabe que a gente já chutou o traseiro dele muitas vezes Ó, foi só falar Vem, Bowser Cadê tu, moço? Ali Destrói aqui para mim Ah, já foi Segura Primeiro eu quero que o Bowser destrua Algumas coisinhas para mim Ah, tem um sol ali Mas eu não vou pegar ainda Porque se eu pegar O Bowser vai embora Eu quero que ele destrua outra coisa para mim Aqui, Bowser Pronto Agora eu pego o sol para ele ir embora Ah Aproveitar aqui Ele só vem e faz uma viagem só Isso, vai embora Safado Ó Área concluída Vamos pegar o outro ali O Bowser destruiu para nós Foi por aqui, né? Ali Ahá Ih, falta mais um sol ainda Tá bom Vamos ver qual é esse próximo sol que faltou É Deixa eu ver aqui Fim da linha Kamek gato Não sei o que é isso Mas ali eu vi que apareceram inimigos novos ali em cima Calma Calma Aí Era só Derrotar todos os inimigos Já era Boa Área concluída? Será? Acho que sim, hein Ah Não, isso que falta Aí Achei que faltava mais um Pronto Essa área aqui foi toda concluída Opa Faltou aqui no início Hum Como é que a gente vai lá, será? Pior é que eu não sei Vamos subir ali primeiro Vamos descobrir Não Não, gatinho Vá pra cima Vambora Sobe aí Será que ele vai lá? Vai nada Tá Vamos lá pegar o dinossauro E vamos pra Outra área A gente tem que esperar o Bowser chegar Pra gente poder derrotar ele Vamos pra cá É, pra cá mesmo Que faltou Alguma Algum sol Ali também Deixa eu ver qual Sol que faltou Ahn Pior que eu não sei Tá Não Mas esse aqui a gente já fez Já, né É, esse a gente já fez Não é esse aqui Mas deve dar algumas moedas Pegar, né Tá A gente já pegou Deve estar aqui em cima Escondido em algum lugar Ah, deve ser esse P aqui, ó Não Pega Não é muito fácil Não, viu Ah, vou ter que voltar Tudo Ih, ó o Bowser aí Onde é que tá o sino Tá lá, ó Nós temos que ir lá Pegar o sino Que daí a gente derrota ele Mais uma vez Ai, não Calma, Bowser Eu já tô indo aí Calma aí Vou lá pegar o sino aí Nós brincamos Calma Segura teu balanço Calma Cadê o sino Ó lá Nossa Queda de frame Tá A câmera deu uma travadinha Daí eu botei ela de volta Eu não tinha percebido Eu não sei quanto tempo Ficou com a câmera Com a câmera desligada Então Acho que eu tenho que Ai, droga Tom Tá longe, ó Toma 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 Pronto Na pança Bati mais uma vez nele Ele foi embora agora Aí sim Pelo menos a gente derrotou ele mais uma vez Parece que o bota junho quer dizer alguma coisa Nem consigo acreditar que meu pai está tão grande e tão forte Cada vez que aparece fico mais assustado Tenho certeza de que se tentarmos Vamos conseguir fazê-lo voltar Ao seu assustador normal Por isso mãos a obras Mãos a obras Vambora Tá, a gente precisa Pegar mais Concluir os sóis Pegar mais sete sóis Acho que eu já tenho 43 Então vamos lá Recolha As moedas azuis Tá, é aquele lá que a gente fez antes Do P Ah, não tinha visto esse Como assim, Bowser? De novo Acabei A gente acabou de derrotar ele Calma Vamos pegar aquele sol que ele já vai embora Pronto Resolvido o problema Isso, vai pra casa Depois a gente conversa E parece que ele está voltando mais rápido agora Depois dessa surra que ele tomou Tá Hum Tá Aqui faltam alguns sóis Mas é que aqui falta só aquele Das moedas azul Como é que eu chego lá? Não é ali Ah, é lá Pronto Falta aquele da moedas azul Vamos lá pegar Tentar, né? Porque aquele é difícil Vamos lá Tá Aí eu subo aqui Venho aqui Não Não, vem cá Não Parece fácil Mas não é, viu? Ah Vou errar no mesmo Ah Droga Ué, é bem difícil, hein? Peraí, vai dar Ah, eu não vi os spins Tá Vamos lá Vamos lá Não Não Ai Ele não consegue subir Ah Vai dar Ai não, esqueci que tinha espinha aqui Aqui Ele sobe ali Tá 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 Pega aí, ó Ô, louco Olha, ele não vai Ele vira muito para os lados Ah Ih, lá vem o Bowser de novo Ah, não é não Quando a música muda Eu já acho que é o Bowser já Tá Eu vou uma última tentativa Se não der Nós vamos para outro lugar Tentar outro só Isso aqui já está ficando chato Já Tá Vamos lá Tá Ai, droga Já não vai dar É Ah, vamos embora Vamos para outro lugar Vamos para cá Tá Sai reto Vamos lá Vamos embora Corre, Mario Bom Vai Vamos 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 É na próxima Tá Faltam seis Sois Para a gente Tá Tá Mas e que Opa Não E que Qual só Que faltou aqui Duelo final Com o Bumbum Gato Ah, eu tenho que ir de novo Na arena Não A arena É no meio A arena é no meio Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, é aqui Ah 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 Que droga Ah Ah Inferno Tá Tá escondido Aqui Ah 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 Bom Ai Não Calma aí Filho Ai Com o Bowser Me incomodando Assim é complicado Vem cá Balsa Bate aqui Então Já que tu quer Bater tanto Bate aí Tá Pronto Agora Agora a gente tem que Pegar um Pegar um sininho Pronto Última batalha Calma aí Isso aqui é melhor Não Isso aqui não É isso aqui Pronto Pronto Resolvido Resolvido Vamos pegar o sol É porque agora a gente não vai conseguir enfrentar mais o Bowser A gente precisa do Gigagizu Tá Vai embora safado Beleza Não Por que que a gente ganhou uma estranhinha? Não faz nenhum sentido Errei Pronto Saímos daqui Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente fez um monte de coisa Pegamos um monte de sol Falta mais uma moedinha ali Embaixo De cinco Eu tenho quatro já As moedinhas de gato Pra pegar mais o solzinho daqui Eu vou atrás dela E Mas nós vamos fazer isso no próximo vídeo Beleza? Se tu gostou Deixa um like Se inscreve no canal Não esquece de ver os outros vídeos De uma área que tem aí Vai estar No final do vídeo também vai estar um Um vídeo pra tu acompanhar Uma playlist E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí Tchau Tchau Obrigado.